Música Ixi, tem intervenção corrompida Já tá vindo em mim Albertinha pretende fazer live amanhã? Claro Música Fala Renan Cuidado com o filho Olha o Renan Barros Obrigada Zaki pelo polo Jefferson Obrigada Tô com saudades de você Rafael Você some cachorro Ah Albertinha, tô trabalhando muito É o Chico Tripa, bebê Obrigada gente, pessoal que tá seguindo Nossa, não acaba isso mais não, menino Tô trabalhando sempre, querendo jogar com você Boa, liberou Boa Jefferson Obrigada, viu gente Obrigada 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 Gostou Carlos Fala Victor Obrigada pelo follow É, bora fazer GEM, bebê Bora fazer GEM Ai, lá vem esse menino chato Gente, desse Chico Tripa Nossa, ele é muito chato Ele é muito chato Mas muito chato Vai pegar a menina Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai te catar, menino É É, tive que levar um hit pra ela Ela vai vir Soltou Soltou o capeta Vou fazer o GEM na cara dela Ixi, morreu Ixi, morreu Morreu Porra, gato Me riu Me riu Gata Isso Ela vai ficar campeando esse GEM aqui? Não é possível, gente Não faz sentido Não faz sentido Bora Bora, gata Bora, gata Bom Costuma ter totem aqui, bebê Costuma ter totem Costuma ter totem Tem um GEM aqui Fala, Guilherme Bom dia, gato Olha o Rogério Até que enfim, né, Rogério? Primeiro gancho Ah não Ah não, Rogério, segura o gancho dele, coitado Fica com a calma Fica com a calma Fica com a calma Bora voltar pro GEM Nossa, tem uma raiva desses chicotripos Vocês não tem noção Tem um totem ali? Tem outro totem ali? Tem outro totem Tem outro totem Tem outro 95 peeve Tem outro Tem realm O cabelo. Cadê, gente? Não tinha um Totem aqui? Aqui é o Totem. Bora que só falta um gen. Bora que só falta um gen. Ah, esse capeta me pegou, gente. Vai te catar, menino fedido, seu catarrento. Xatura desse menino. Meu Deus do céu. Nossa, que chatura. Opa, chegou. Ah, é uma Mega. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelo like. Obrigada, gata. Tô com saudades, viu, cachorra? Me riu aí, gata. Tô com saudades de tu. Viu, sua cachorra? Sumiu de mim? Eu não sei se eu sigo ela, ou se eu vou pra esse portão aqui. Ah, aqui tá mais fácil, né? O Rogério que morreu, coitado. Agora que eu vi. Ê, Bárbara, sua cachorra. Será que ela vai tirar? Tirou. Tirou, bebê. Tirou, bebê. Pirou. O meu nome é o quê? Teal! E, vamos! Aaaaaah! 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 Sim! Aaaaaah! E aí